Hoje é dia de você conhecer o Heiske Museum comigo. Na verdade, eu já conheço, já tenho alguns vídeos no canal que eu mostrei um pouquinho pra vocês, mas hoje esse museu, que é o Museu Nacional aqui dos Países Baixos, vai ser a estrela desse vídeo. Ele fica na Museumplein, que é a praça dos museus aqui de Amsterdã. Inclusive, se tiver algum que você quer que eu grave, conta aqui nos comentários, que eu vou adorar conhecer. Ele, como eu falei, é o Museu Nacional dos Países Baixos. Ele está localizado aqui em Amsterdã e ele é um museu dedicado a artes e história. Ele tem uma ampla coleção de pinturas da Idade de Ouro aqui da Holanda, além de uma ampla coleção de arte asiática. Eu quero falar um pouquinho também aqui da fachada do Heiske Museum. Ele é muito bonito e ele foi feito pelo mesmo arquiteto que fez a estação central de Amsterdã. Dá até pra ver, né, que é bem semelhante à arquitetura de um e outro. Agora vamos aqui atravessar a rua, mas tenham cuidado porque passa muita bike por aqui, então ser atropelado por bicicleta é bem fácil. Aqui na área de fora do museu, nós temos um jardim. Esse jardim, ele é gratuito e principalmente no verão e na primavera, ele fica belíssimo, cheio de flores. Eu vou entrar aqui e mostrar um pouquinho pra vocês. Mas aqui do outro lado tem um restaurante, inclusive um restaurante que já ganhou estrela Michelin. Eu sou doida pra conhecer e se vocês quiserem também que eu venha aqui conhecer o restaurante, me conta nos comentários que aí eu venho junto com o Marcelo. Mas vamos pra entrada aqui do jardim. A entrada do jardim fica bem aqui no cantinho. É proibido fumar, beber, trazer animais e também andar de bicicleta aqui nessa área. Eu sou apaixonada. Como eu falei, ele fica belíssimo na primavera e no verão. Na primavera fica cheia de flores, o tempo é ameno, então tem vários banquinhos também que eles colocam pra gente sentar. É incrível. Eu amo esse jardim e como eu falei, é um passeio gratuito aqui em Amsterdã. O museu foi fundado em 1800 em Haia pra mostrar a coleção do primeiro-ministro. Já em 1808 ele veio aqui pra Amsterdã e somente em 1885 que ele veio pra essa localização que a gente consegue entrar hoje e conhecer. Então demorou um pouco pra ele chegar no ponto que está atualmente. Como eu falei, essa construção foi criada pelo mesmo arquiteto que fez a estação central de Amsterdã. E tem um que é mais renascentista. É belíssima. Que construção linda. E agora eu vou abrir aqui o site pra poder falar pra vocês o valor dos ingressos. Quem tem o cartão do museu, quem mora aqui na Holanda e tem o cartão do museu, pode entrar de forma gratuita. Esse cartão, o museum card, ele é maravilhoso. Você paga uma taxa anual e você pode entrar em mais de 400 museus e castelos na Holanda. Eu gosto muito, muito, muito. Mas vamos aqui aos tickets pra quem não mora aqui na Holanda ou quem não tem o cartão do museu. Bom, a entrada pra adulto é R$ 22,50 e a entrada pra menores de 18 anos é gratuita. Então eu achei bem bacana, né, que o menor de 18 anos não paga. Aqui dentro também, além das obras, enfim, tem alguns cafés. Então se você quiser fazer um lanchinho, pode ficar à vontade. Tem café ali dentro, tem banheiro, mas eu vou mostrar tudo isso quando a gente entrar. Outro adendo, eu indico muito que vocês comprem o ingresso com antecedência, caso vocês queiram vir aqui no museu, porque os horários acabam esgotando, principalmente em alta temporada. Em baixa temporada é bem tranquilo, você pode comprar na hora. Hoje, por exemplo, nem tem fila, mas em alta temporada, principalmente primavera, verão, a fila é quilométrica. Então se organize, compre pela internet, marque o seu horário pra não ter problema. Ele é um museu bem grande, então se você gosta de ver as obras com detalhes, de ler tudo e quer fazer um museu inteiro, eu indico que você faça ele em dois dias. Agora chegando aqui na entrada do museu mesmo, é outra área super bonita. E de vez em quando tem algumas pessoas cantando ópera, tocando instrumentos aqui, a acústica é ótima. Além de ser lindo, né gente? Que lugar impressionante. Eu amo esse museu, amo, amo, amo. Eu não me canso de vir aqui. E além das obras fixas, também tem algumas exposições temporárias, então você sempre pode ficar de olho no site. Eu vou deixar o site aqui embaixo, no box de informações do vídeo. Entrei. E outra coisa muito importante é que o museu, ele abre às nove da manhã e ele fica aberto até às cinco da tarde. Tem mapa aqui, caso você queira. O mapa é gratuito. E você também pode fazer o tour pago. Ali tinha uma plaquinha com horário, é um tour em inglês e é cinco por pessoa. Além disso, você também pode ter o áudio guia, que também é cinco por pessoa, nesse momento que eu tô gravando aqui. Aqui tem uma chapelaria, que você pode deixar o seu casaco. E aqui no térreo também tem lockers e banheiro. Os lockers, eles são gratuitos. Então é só você utilizar o que tiver com a chavezinha. O banheiro também é gratuito. Privadinho, papel, lixeiro. Vale lembrar que aqui papel higiênico a gente joga na privada. Aqui também tem um banheiro pra quem é deficiente físico, que ele é bem maior, bem equipado. Agora uma coisa que eu sinto falta, que eu não vi ainda, é trocador pra criança. Já tava eu falando mal, viu? Aqui tem uma área que fica do lado de fora dos banheiros, que é a área pra trocador. Então se você precisar trocar o seu filho, enfim, é essa área. Ainda aqui no térreo, você encontra uma lojinha, que no final eu passo ali pra mostrar um pouquinho dos preços, e um dos cafés. Aqui, nesse café, eles só aceitam cartão. Inclusive, é uma coisa que vocês precisam saber em relação à Holanda. Muitos lugares não aceitam dinheiro. E o café é bem bonito. Deixa eu mostrar um pouquinho dos preços que você encontra aqui no café. Então, tem café da manhã, tem almoço, tem sopa, menu, kits, algumas sobremesas, algumas sobremesas veganas, alguns snacks e as bebidas. Achei o preço bem ok. Aqui tem quatro andares contando com o térreo. Esse é o mapa do museu. E ele também é dividido por anos. Então, por exemplo, aqui embaixo no térreo tem uma coleção especial. Tem também o pavilhão asiático, mas tem uma coleção que vai de 1.100 a 1.600. Aqui no primeiro andar, tem uma ala que vai de 1.700 a 1.800 e outra que vai de 1.800 a 1.900. Segundo andar, 1.600 a 1.650 e 1.650 a 1.700. E o terceiro andar tem uma área que vai de 1.900 a 1.950 e outra que vai de 1.900 a 1.900 aos anos 2000. Essa coleção especial é uma coleção de navios. E é muito fofo. Eu já vi ela antes. Eu achei super bonita. Tem a história da coleção e, obviamente, a coleção, né? Olha isso. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Aqui é um pouco do pavilhão asiático com as porcelanas chinesas. Eu fico muito encantada. Essa é uma exposição nova. É uma exposição de sutiãs e roupas íntimas de antigamente. Olha que interessante. Os espartilhos, as anáguas. O próprio sutiã mesmo. E sempre tem exposições esporádicas aqui. Gente, olha a cinturinha. Meu Deus, a pessoa nem respira, né? E desde criança. Agora um pouquinho da coleção de 1.100 a 1.600. Aqui tem muitos quadros que remetem à religião, que era isso que se pintava antigamente. Inclusive, esculturas também, né? Que remetem à religião. Um ponto importante pra comentar aqui também é que aqui tem elevador. Então, pra quem tiver alguma deficiência, andar de cadeira de rodas ou idosos também conseguem utilizar o elevador sem problema. Agora que a gente já fez aqui a parte do térreo, vamos subir pro primeiro andar. Eu acho tudo muito bonito aqui nesse museu. Ó, nós estamos exatamente aqui. Ainda dá pra subir mais um lance de escadas, mas aqui já tem mais uma coleção. E mais um cafezinho também. Essa coleção é a de 1.800 a 1.900. Essa coleção já é de 1.800 a 1.900. Olha quem você encontra por aqui. Van Gogh. Inclusive, tem o museu dele aqui em Amsterdã. Fica nessa mesma praça. Eu ainda não fui, mas me conta aqui nos comentários se você quer que eu vá e grave um vídeo pra vocês. tudo que tem a explicaçãozinha tanto em holandês quanto em inglês. Eu amo a parte de decoração. É uma das que eu mais gosto, o museu. E você, me conta qual a parte do museu que você normalmente gosta mais. Inclusive, falando em museu, tem um vídeo completo sobre o Museu do Louvre aqui, hein? Tô esperando você por lá também. Olha a riqueza de detalhes desse imóvel. Esse quadro é gigantesco. O nome dele é A Batalha de Waterloo. E olha a diferença do tamanho dele pro quadro do lado. Eu tive que dar muito zoom reverso pra vocês verem o quadro todo. Olha só em comparação ao moço que tá aqui do lado. Agora bora subir mais um lance de escadas pra ir pro próximo nível. E a arquitetura desse piso é uma das mais bonitas. Olha esses vitrais. Olha esses vitrais. As paredes. O teto. É muito, muito, muito bonito. É um show à parte aqui do museu. Eu vim aqui dessa escada e eu vou entrar primeiro nessa porta. Aqui nesse corredor tem três opções de entrada. Essa vai ser a primeira que é de 1650 a 1700. E aí são várias salinhas com quadros que foram pintados nessa época. Tem esculturas também. E aqui são objetos franceses de Luís XIV. Esse aqui eu acho super bonito. O que vocês acham que é? Bom, já vou responder. É um vaso. Acho que vocês conseguem ver que tem esses bocais, né? Cada um deles cabe uma flor. Então você coloca em toda a pirâmide e fica uma pirâmide de flores. Acho tão bonito. E tem maior ali, ó. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Eu já falei, né? Eu amo objetos. Aí tem uma cama. Olha ali. Essa aqui era a cama de uma nobre. Agora voltando aqui para a área principal, vamos aqui para a segunda porta. Eu estou mostrando só um pouquinho de cada área, tá? Mas as áreas são enormes. Tem muito quadro, muita escultura. Essa área também é belíssima. Vários quadros em exposição. Mas o principal fica lá no final. Aqui na frente é uma área de restauração. E nesse momento eles estão restaurando um dos quadros mais importantes de Rembrandt que ficam aqui no museu. Mais uma área de 1600 a 1650. Tem até um canhão aqui. mais quadros remetendo a guerra, nobres. Que é o que se pintava muito nessa época, né? Eu dei a volta e saí aqui na última porta. Agora a gente vai subir mais um lance de escada. Onde eu mostrei para vocês já era o segundo piso. Agora, aqui no cantinho onde tem, inclusive, o elevador a gente sobe para o terceiro. Ó, a gente está no segundo e vamos subir aqui para o terceiro. Agora sim, 1950, anos 2000 estamos no terceiro piso. O terceiro piso é bem pequeno e agora que eu subi eu senti falta de mostrar a biblioteca para vocês. Então depois eu vou descer e vou mostrar porque tem algo bem específico do Brasil que eu quero muito mostrar aqui no vídeo. Aqui a gente vê uma arte mais moderna, realmente. Bem diferente de tudo que está lá embaixo. Mas tem algo bem específico aqui do terceiro piso que vale a pena você subir para ver. A gente está chateada. Tinha um avião aqui. Eles tiraram. Chateadíssima. Mas tem a coleção do Mondrian. Fiquei chateada que o avião não estava mais ali. Não sabia que ia ser temporário. A última vez que eu subi lá foi ano passado e ainda tinha. Inclusive, eu já vi várias fotos de várias pessoas em vários anos. Mas enfim, ainda vale dar uma olhadinha porque aparentemente lá em cima ficam artes modernas e eles mudam regularmente. Mas eu quero muito mostrar a biblioteca aqui para vocês. A biblioteca fica aqui no segundo piso. Naquela área próxima onde tem o quadro de Rembrandt. Então vamos voltar lá. Aqui é um labirinto. Então eu aconselho muito você pegar o mapa antes de sair andando por aí. Porque senão é capaz de você perder alguma área. Que ó 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 Além da biblioteca E da moeda de Pernambuco Que eu particularmente nunca tinha visto Essa é outra área do lado da biblioteca Que eu queria muito mostrar pra vocês Olha que coisa Mais linda E tem esse navio aqui também Belíssimo Os detalhes são incríveis Aquele escudo E aí voltamos aqui pra obra de Rembrandt Uma forma mais rápida de você ir lá Pra biblioteca é aqui do lado Da obra de Rembrandt Você vai reto, já tem aquela área que tem o navio E logo em seguida já é a biblioteca Me conta o que achou do museu Eu confesso que eu sou completamente apaixonada por ele Ele é bem grande Bem grande mesmo Tem várias entradinhas Enfim, tem muita coisa Muita escultura, muito quadro Então vale a pena ver com calma Eu mostrei só uma pinceladinha Para que você tenha uma noção do todo De como funciona esse museu Me conta se é interessante pra você Que eu faça esse tipo de vídeo Que eu faça esse tipo de vídeo Em outros museus Porque aqui em Amsterdã tem vários Inclusive Museu do Diamante Tem o Moco Tem o do Van Gogh Tem inúmeros Museus que a gente nunca ouviu falar Aqui tem Como eu falei, né O cartão do museu Ele dá acesso a mais de 400 Em toda a Holanda Então é muita coisa aí pra gravar Me conta se você quer E eu esqueci Completamente de passar na lojinha Pra gravar o preço Das coisas pra vocês Então me conta também Se é interessante Eu posso voltar E gravar Só a lojinha Do museu Ou Alguma área específica também Que vocês queiram ver Com mais detalhes Enfim Comenta aqui embaixo Que o seu pedido É uma ordem E é isso Um beijo E até o próximo vídeo